Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, como vocês já estão vendo aqui e provavelmente já deu uma olhada na thumb do vídeo, é um vídeo onde eu vou mostrar um teclado que eu comprei no OLX. Esse foi o meu segundo teclado. Foi o teclado onde eu comecei a evoluir mesmo, a tocar algumas musiquinhas e eu tenho um apego sentimental por ele. É o mesmo modelo do teclado que eu tive lá, do meu Yamaha PSR. Opa, não vou revelar o nome. Então deixa eu te pedir, faz um favor, deixa seu like aí no vídeo, tá? Clica e eu vou te dizer assim, ó, comprei por um preço bem, bem barato. Daqui a pouco vou revelar o preço. E já algumas recomendações sobre esse teclado. Ele é um teclado bem iniciante, mas que pelo preço que eu comprei, valeu a pena comprar. Principalmente pra você que tá começando agora. Você aí que é criança, adolescente, até adulto serve pra utilizar esse teclado aqui. Porque teclados e armarras, como vocês sabem, tem uma sonoridade muito boa e tem uma qualidade boa também. Vai ter mais conteúdos falando aqui sobre quais teclados comprar, quais recomendações. Você vai ter que olhar na hora de escolher um teclado. E deixa eu parar de falar aqui. Vamos abrir esse teclado. Vamos lá, porque eu tô ansioso. Chegou ontem e já era pra eu abrir, só que eu não tive como gravar um vídeo ontem pra vocês. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Ah, minha gente. Ai. Ó, ó. Não sei fazer não. Eu queria botar uma câmera aqui pra mostrar pra vocês. Eu abri no teclado. Não deu pra... Não deu pra botar não. Fiquei muito agoniado. Eu comprei através do OLX, como eu já falei. E conversei com o vendedor, pedi vídeo do teclado. Ele mostrou, foi super atencioso, né? Em todo o processo. E outra coisa, eu ia pegar pelo frete do OLX Pay, pra vocês terem uma ideia. Geralmente sai bem mais barato por lá o frete, mas tava dando 300 e poucos reais. E a gente descobriu uma outra forma de você fazer envios, que é através do Melhor Envio. É uma plataforma... Não tenho patrocínio nem nada disso. Mas é uma plataforma onde você coloca lá, mais ou menos, faz seu cadastro. E ele vai te dar a relação, assim, de todas as empresas que fazem frete, que entregam produtos. E aí você opta pelaquela que tá o melhor preço pra você, ou que entrega o melhor serviço. Se eu não me engano, essa daqui veio pela Latam. Latam Cargos. Chegou rapidinho. Uma semana o produto já tava aqui em casa. E eles vão atualizando no e-mail e tudo direitinho. Olha lá, deixa eu abrir isso aqui com mais velocidade. Já põe aí nos comentários quanto que você acha que eu paguei nesse tecladinho aqui. Tá aqui o teclado. Deixa eu colocar aqui mais de perto pra vocês. E aí, e aí? Qual teclado é esse aqui? Deixa eu ligar minha segunda câmera aqui pra gente ir fazendo um vídeo e vocês terem pegando umas visões daqui de cima. Vamos abrir agora o teclado. Chegou aqui, ó. Consegui tirar, né? Vamos tirar agora o plástico bolha. É, minha gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô tremendo aqui, ó. Tremendo. Eu acho que o que eu mais quero é ouvir as musiquinhas dele, sabe? Ele tinha uma musiquinha aí... Nossa, bom demais, né? Eu acho que esse foi o teclado que eu mais, assim, toquei. Eu lembro que eu fazia show na frente de casa com esse teclado. Eu dizia que fazia show. Eu inventava lá. Tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O Yamaha PSR77. É isso mesmo, deixa eu ver. É isso mesmo. Yamaha PSR77. Vamos ver se bichinho funcionando. Funcionando. Deixa eu fazer uns takes aqui pra vocês. Ué, deixei ligado a outra câmera, foi? Peraí, peraí. Apaga aqui. Deixa eu fazer uns takes pra vocês aqui. Desse teclado. Olha só. O Yamaha PSR77. Vocês estão vendo como eu tô tremendo, né? Ó. Agora vamos ligar. Vamos ligar pra ver o som desse bichinho, ó. Tecla gostosa. Tamanho. Do tamanho normal. Vamos ver ele funcionando falando, hein? Vamos ligar o teclado agora. Vamos lá. Ligou. Ligou. Peraí. Antes de ouvir o som... Não, eu tenho que ouvir isso aqui, ó. A parcela. A parcela. O 귀여 Design padr power. Ringrou. No. Tamanho. Más. A parcela. Hoxe. Real. Tamanho. 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 A parcela. Said. Tá, tá, deixa eu parar aqui meu momento nostalgia e vamos ver o teclado funcionando aqui. Isso, tá, todas as teclas direitinho, ó. Ah, é isso aí. Ele é um teclado com 4 oitavas, tá, então ele só tem apenas 49 teclas. Já de cara aqui, você, pra quem tá começando, é um teclado que tem, assim, todas as teclas que a pessoa precisa. Ele tem aqui o dó 1, o dó 2, o dó 3, né, dificilmente a pessoa que tá iniciando vai tá utilizando aqui as teclas dessa região mais aguda, tá bom? Então, fora isso, o que é que ele tem, o que vale a pena, às vezes, você comprar um teclado desse, por exemplo, mais antigo, porque ele, como eu vou revelar pra vocês agora, eu paguei 250 reais nele. Então, colocando na balança, teclados que você vai comprar hoje, novos, de 250 reais, são teclados que as teclas não prestam, são muito frágeis, são teclas, e o som é de brinquedo. E aí você olha o Yamaha, né, PSR77, que tem teclas em tamanho real, tem 49 teclas, é suficiente, e tem um som agradável pras teclas. Ouve só o som dele aí, ó. Então, é um som ok, tem vários timbres, ele contém aqui 100 timbres, né, na função voz, então ativando aqui, ó. Cara, é muita nostalgia isso aqui. Ó, o que eu mais gostava era esse aqui, ó. Então, o que é que ele contém aqui? Ele tem o botão de volume, né, pra você tá aumentando o som dele, ele tem 100 timbres, pra você tá mudando aqui dentro do banco voice, assim, ele vem mais com 100 ritmos, né, desse som de bateria, ó, pra você tocar, e contém também 40, 40 músicas aqui na função songs, né, aquela musiquinha que eu mostrei no início pra vocês, tem outras mais conhecidas também aqui dentro dele. Eu acho que esse teclado foi meu primeiro contato com música instrumental. Agora, vocês estão ouvindo ele com o som aí, do ambiente, ele também tem uma saída pra fones, né, então caso você queira treinar com o fone, eu vou plugar um cabo aqui, pra vocês ouvirem a sonoridade dele plugada, pra vocês terem uma noção mais ou menos como é. Ele não tem entrada pra pedal, nem pra USB, e não tem sensibilidade nas teclas. Então, deixando bem claro, ele é um teclado bem iniciante mesmo. Um exemplo, hoje da Yamaha, a linha que é quase que parecida com ele, só que com 61 as teclas, é o Yamaha PSRE 203, 223, 233, 263, esse 233, o que começa com o 2, né. Então, essa é a linha da Yamaha, que é semelhante a esse, que você vai encontrar hoje, mais ou menos aí, novo na faixa de preço de quase mil reais. Tem o F também, o PSR F52, que você encontra na faixa de preço de 800, 900 reais, que é parecido com esse teclado. Então, o que é que muda desses teclados, é que eles vão ter agora 61 teclas, e esse aqui, mais antigo, tem apenas 49 teclas. Deixa eu plugar agora, pra gente ouvir como é o som dele plugado. É, plugado ele tá com um chiadinho, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas só pra mostrar que dá pra botar ele plugado também. Eu não sei se é do meu cabo, ou se é aqui da entrada, peraí. É daqui da entrada dele. Mas, só pra vocês terem uma noção rapidinha, eu sei que não é bom ficar ouvindo um som com esse chiado, mas, ouçam aí. Já ia pisar no pedal. Claro que não é um teclado pra você tá tocando, assim, profissionalmente, tocando na igreja, é um teclado pra você treinar em casa. Então, essa aqui é saída, né, é uma saída pra você conectar os fones de ouvido, e você poder treinar em casa tranquilo, sem atrapalhar outras pessoas. E aí, deixa nos comentários o que é que você achou desse teclado. Você compraria um teclado desse? Ou não? Não é? Vale a pena pra você que tá começando a tocar teclado agora? Olha, pra mim, pelo apego sentimental, valeu muito a pena pagar. Foi 250 reais, não sei se eu já falei, acho que já falei, o valor desse teclado. E vai funcionar muito bem aqui na escola de música. Eu tenho uma escola de música presencial e também tem um curso online pra você que quer aprender a tocar teclado. Então, tem o link aqui abaixo, caso você queira aprender a tocar teclado, é só clicar nesse link. Muita gente ainda vai aprender com esse tecladinho aqui, hein? Ah, mais uma musiquinha, mais uma musiquinha nele. Ah, uma outra função que eu esqueci de falar, ele tem também a função do split voice, já aqui nele de fábrica, que ele separa o teclado, um som de teclado de um lado e um som de baixo de alguma coisa do outro lado também. Tocar ao contrário pro YouTube e não pegar minha monetização, hein? Valeu, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma